25 de novembro de 1905, Marco, Salud Lima nasceu, sua história começou. Brincou na infância e cresceu, em 1922 começou a desbravar a bela fazenda dos morros trabalhando sem parar. Com muita raça e bravura lutando para vencer, com toda desenvoltura para seu fruto colher. Abadil Salustiano Marques de Lima fez fortuna e muito amor. Como poeta na rima, muito simples e lutador. No ano de 29, Doralina lhe conheceu e com amor se envolve, casamento aconteceu. A esposa Doralina, cuidadosa companheira, como mãe foi muito fina, pregando boas maneiras. Filhos vieram, que beleza, e com amor se criaram, com muita fé e firmeza. Salud Lima partiu, mas na terra conseguiu dar amor e ser querido. Fazenda dos morros ficou, como um marco de saudade. Deu um homem que lutou pela sua liberdade, enfrentando a falsidade, defendendo seu quinhão, mas sempre com a humildade teve ao seu lado a razão. Salud Lima partiu, atendendo ao Criador, mas na terra conseguiu deixar saudade e amor. Salud Lima partiu, atendendo ao Criador, mas na terra conseguiu deixar saudade e amor. Salud Lima partiu, atendendo ao Criador, mas na terra conseguiu deixar saudade e amor. Salud Lima partiu, atendendo ao Criador, mas na terra conseguiu deixar saudade e amor. Obrigado.